Mário Irmão 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 Conta a vente e ante-do Namai isso, cada canção há muito Namai isso, dia das galanhas Namai isso, menara em tua vida Namai isso, conta a vente e ante-do Namai isso, cada canção há muito Namai isso, dia das galanhas Namai isso, dia das galanhas Namai isso, namai isso, dia das galanhas Yesus